Há aproximadamente um ano, o bairro Beira Rio tem o privilégio de ter na Avenida São Paulo uma biblioteca a serviço da comunidade. A Biblioteca Céu das Artes conta com espaço para leitura e uma diversidade de opções para estudo. O bairro Beira Rio é um bairro muito movimentado e ficava um pouco difícil as pessoas daqui deslocassem até o centro para fazer leitura, pegar livro e tal. Então com isso surgiu-se a necessidade de implantar uma biblioteca aqui. Isso foi feito, ficou-se essa biblioteca, Céu das Artes e uma outra que havia lá no centro. Aqui funciona o seguinte, as pessoas, alunos, quem quer que seja, quiser fazer leitura tem um espaço aqui para vir fazer a leitura. Também se quiser pegar livro e levar para ler em casa, faz um cadastro aqui, que é bem simplesinho para fazer, leva o livro, estuda em casa, fica até sete dias com esse livro. Depois devolve à biblioteca e se passar de sete dias, aí a gente cobra um real a cada livro. Está faltando um ar condicionado, mas temos promessa que a qualquer momento esse ar deve chegar. E assim funciona. E está sendo muito bem, a procura está sendo muito grande. Vem muita gente direto, todos os dias vem pessoas fazer leitura aqui. É zelar, zelar desses livros, porque isso aqui é um bem público, é de todos nós. Então, cada um que utiliza, a gente pede também para fazer um bom uso e zelar, né? Porque isso aqui é público, isso aqui é para todos nós.